A cria grande falha é que Maria não é uma santa e não pode saber das coisas, nem quando ela estava viva, ainda nova, ela soube administrar um menino, então vamos lá. A glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu o que? Ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram aos pastores uns aos outros, vamos. Pois até em Belém, e sejamos isso o que aconteceu. E que o Senhor fez saber, e foram apressadamente e acharam Maria e o José, e o menino deitado na manjedoura, e vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhe fora dito. E todos os que o viram se maravilharam do que os pastores diziam, mas Maria guardava todas essas coisas conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando-os e louvores a Deus e tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. E quando os oito dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi lhe dado o nome de Jesus, pelo que o anjo fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Segundo o que estava escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para dar a oferta, segundo aos dispostos da lei do Senhor, um par de rolas ou dois pumbinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e guardando seus pais, trouxeram o menino Jesus, para que com ele procedesse segundo o uso da lei. E ele então tornou-lhe em seus braços, e louvou a Deus, e disse, Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Luz para iluminar as nações, e para a glória do teu povo, Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas de que eles se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, Eis que este é posto para a queda da elevação de muitos de Israel, e para sinal que é contraditado. Uma espada espedaçará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Está ali a profecia de Ana, filha de Fawel, da tribo de Aser. E esta era para a avançada da cidade, e tinha vivido com o marido de sete anos, desde a sua vigidade. E era viúva, quase toda de oitenta e quatro anos, e não se estafastava do templo. E servindo a Deus em jejuns e orações, dia e de noite. E sobrevindo da mesma hora, dava graças a Deus, e falava dele a todos os que esperavam da redenção em Jerusalém. E sobrevindo da mesma hora, ele dava graças a Deus, e falava dele a todos os que esperavam da redenção em Jerusalém. E quando acabaram de se cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram para Galileia, para a cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e de graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos, seus pais, todos os anos, iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado daqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não soube José nem sua mãe, pensando, porém, que eles viriam de companhia pelo caminho. Andando pelo caminho de um dia, procurando entre os parentes conhecidos, e com os que não encontravam, voltando para Jerusalém, na busca dele. E aconteceu que, passando três dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, e ouvindo-os, e os interrogando-os. E todos que o ouviram, se admiravam da sua inteligência e resposta. Quando o ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe, filho, por que fizeste assim como conosco? Eis o teu pai, e eu estou ansioso, que procurávamos. E eles nos disse, e ele disse-lhes, e eles lhe disse, por que, por que, é que me procurávais? Por que, é que me procurávais? Não sabeis que não me convém tratar de negócios do meu pai. Eles não compreenderam as palavras que ele dizia, e desceu com eles, e foram para Nazaré. E era sujeito, e a sua mãe lhe guardava em seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e estatura, e graça, com Deus e os homens. E no ano de 15, do Império de Tibério César, sendo o Pontífice Pilato, presidente da Judéia, e Herodes, Tretarica, da Galileia, e seu irmão Felipe, Tretarica da Iludreia, da província de Tretarica da Iludreia, e sendo Anais Caifás, sumo sacerdote e feio ao deserto da palavra de Deus, filhos de Zacarias, e percorreu por toda a terra, ao redor de Jordão, pregando o batismo e arrependimento, para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profecia Isaías, que diz, Vós que clama no deserto, preparai um caminho do Senhor, endireitai suas veredas, e todo vale se encherá, e se abaixará por todo o monte e altreiro, e é tortuoso, e o que é tortuoso se endireitará. E endireitará, cadê? Segundo o que está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, diz, Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, e todo vale se encherá, e habitará todo o monte e altreiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos do Senhor escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João, a mordidão, que saía para se batizar por ele, raças de víboras, quem vos enviou a fugir da ira que está por vir. Produz, pois, frutos dignos de arrependimento, se não comeres, a dizer em vós mesmos. Temos Abraão como pai, temos Abraão por pai, que vos digo, até estas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. E também já posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e se lança no fogo. E a multidão interrogava, dizendo, o que é ele, pois? E respondendo ele, diz-lhe, que quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem, e o que tiver alimento, faça a mesma coisa. E chegaram também uns publicanos, para serem batizados, e disseram-lhe, mestre, o que devemos fazer? E ele lhe disse, não pensais no que vós está ordenado. Uns soldados interrogam também, dizendo entre nós o que faremos. E ele lhe disse, ninguém trares mal, nem desfraudes, contenda-vos com os vossos soldos.